A Revana ontem vocês viram, estava lá em Senador Canedo, aquele foco lá de fogo em vegetação em Senador Canedo. Hoje a Revana também está acompanhando um caso assim ao vivo, só que do outro lado, aqui em Goiânia, na região noroeste, lá no Curitiba. Perto de onde que você está, Revana? Boa noite. Como é que está tudo por aí? Oi, Branquinho. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós estamos na região do Jardim Curitiba 2, na rua JC14, bem pertinho da maternidade Nascer Cidadão. Nós tivemos hoje que ficar um pouco mais distante, Isaíodo vai mostrar para vocês ali embaixo como está tomada a rua JC14 por fumaça. E isso depois desse incêndio que começou na tarde de ontem, ali nos fundos da maternidade Nascer Cidadão. E aí foi feito um combate pelo corpo de bombeiros, mas de acordo com os moradores, esse fogo se alastrou hoje novamente, trazendo vários prejuízos. A gente pode ver que esses focos aqui são focos novos, né? Começou a queimar hoje essa área aqui, ainda não havia sido queimada. O fogo está no meio dessa reserva, que fica então no fundo da materna... aos fundos da maternidade Nascer Cidadão. Eu estou aqui com alguns moradores do bairro que podem contar para a gente o drama que todos estão vivendo por aqui. Muito boa noite. Qual é o nome do senhor, por favor? Aguinaldo. Senhor Aguinaldo, descreve para mim o que vocês têm sofrido desde ontem. Muita fumaça, muita fuligem? Muita, muita, muita. População, principalmente crianças, né? Como essa mata está junto com a maternidade, várias crianças internadas, várias crianças recém-nascidas, sem contar a população em geral mesmo. Então a população realmente tem sofrido muito com isso. Muito. Nós moradores, nós moradores, o que que acontece? A gente está questionando aqui, eu pessoalmente estou questionando o prefeito Rogério, por que que não faz uma prevenção melhor? Nós temos várias reservas ambientais aqui, vários matas aqui nessa região. E se não tiver cuidado, vai queimar todas. Todas vão queimar. Por quê? Porque o efetivo da Guarda Municipal deveria estar aqui fazendo o trabalho deles de prevenção, dando uma volta na mata, toda hora, olhando. Mas não. A Guarda Municipal está na rua multando os outros. Então... Mas aqui, só para a gente, vamos mudar um pouquinho aqui para a gente falar dos bombeiros. Os bombeiros vieram, né? Prestaram aí esse primeiro atendimento. Mas o senhor disse que o fogo, ele consumiu ali por dentro da mata. Sim, sim. Já destruiu tudo. Destruiu tudo. Porque os bombeiros vieram, foram acionados, o fogo ainda estava no começo, dava para ter controlado. Mas segundo o bombeiro, que eu até tive lá pessoalmente, aí ele me falou o seguinte, falou, ó, não dá para a gente fazer nada. Nós só temos três homens. Nós temos três homens e um caminhão. O caminhão não entra e simplesmente não dá para resolver. A situação está bastante complicada porque são muitos incêndios. E aí me parece que até os moradores se prontificaram a tentar ajudar. Sim. Boa noite. Eu sou a Aurélio Barcelos, moro aqui na região também. Essa noite sofri muito, porque eu tenho renite alérgica devido a essa fumaça. Dormi mal. E tem muita... Essa região aqui é uma região onde tem muitas crianças, idosos também. E a maioria tem esse problema de renite, asma. Então sofre bastante devido a essa fumaça. Essa mata aqui, devido a ser uma reserva ambiental, está precisando de uma reforma nesses alambrados. Tem alambrados de fora a fora, mas as telas estão todas cortadas. Está precisando fazer um investimento, reforma. Aurélio, desculpe, é possivelmente um incêndio criminoso? Vocês têm alguma informação? Tem muita gente que fica ao redor da mata, até mesmo dentro dela, fumando, digamos popularmente dizendo maconha, dentro da mata mesmo. Não tem fiscalização lá dentro. Tem o patrulhamento da polícia militar ao redor, mas lá dentro mesmo não tem. A tela, eu acho que a tela ajudaria bastante. E colocasse mais patrulhamento, assim, fizesse um meio para... Tipo uma trilha para o pessoal passar patrulhamento de moto, monitorar dentro da mata, eu acho que ficaria melhor. Para a gente só finalizar, vocês querem então que venha mais viaturas dos bombeiros para cá para tentar coibir esse fogo? Exatamente, para estar controlando o fogo aqui na região. E outra coisa que poderia ser feita também, fazer um acero aqui em volta da mata de pelo menos uns 3, 4 metros, ou até mais recuando, porque ela fica muito próxima da tela. E qualquer coisinha que você joga, um quimbo de cigarro, porque as pessoas fazem caminhada aqui, e aí podia estar fazendo esse acero para o pai da prefeitura, porque já ajudava bastante. E em relação à fumaça aí, lá em casa hoje a gente teve sérios problemas lá, porque a gente também sofre bastante com problema de respiratório. Aí amanheci hoje que a gente não conseguiu nem abrir a casa direito lá. Qual que é o seu nome, por favor? É o Rogério, Rogério Moura. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos pela participação. A gente segue aqui mostrando que as pessoas, elas continuam fazendo caminhada ali, mesmo no meio da fumaça, né? A gente sabe que o ar aqui é muito difícil de respirar, e aqui o fogo só acaba aumentando aqui perto de onde nós estamos. Sim, Branquinho? É, eu estive aí, Revana, duas horas atrás, e estava essa fumaceira aí. E agora o pessoal saiu do serviço, muita gente caminha aí, tem aquela academia ao ar livre ali, que o pessoal está utilizando, o Isaiu dos Santos está aí, que você está mostrando também. Do lado esquerdo nós estamos mostrando o fogo de cima. E aí enche, né? Porque aí é cheio. E aí? A chama, a chama alta. Mas está complicado, gente, para o Corpo de Bombeiros. Bora lá. Vocês viram o tamanho do fogo lá no Canedo. Vocês viram lá em Goianira, acabei de mostrar, o Corpo de Bombeiros controlou lá. Olha o tamanho dessa área que é aí no Curitiba. Gente, é imensa essa área. Para quem conhece ali atrás da Nascer Cidadão, aquele parque e tudo e tal. Então é complicado. E aí, assim, vou falar um negócio para vocês. Pelo amor de Deus, né? A culpa a quem é de culpa. Vamos pegar e colocar a guarda municipal para ficar acompanhando gente que está andando e pitando cigarro. Não tem efetivo para fazer isso em lugar nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus, tem coisa que não dá para a gente também falar e levar a sério, né? Ah, vamos colocar os guardas dentro da mata. Vocês estão achando que é o guarda belo, é? Da época lá do Urso, era o Zé Coméia, não era? Que tinha um guarda belo lá, também não dá para ficar um guarda dentro de área de mata andando para fiscalizar, para ficar fiscalizando se tem maconheiro fumando maconha dentro de mata aí. Porque pode fazer 30 alambrados. Os caras vão lá, vão cortar o alambrado, vão passar para dentro para fumar maconha, né? Pelo amor de Deus, não vamos tirar o foco também da coisa, não. E essa época aí de incêndio, vamos falar, é o que eu falo aqui o tempo todo. São essas ideias de jirica aí, esses orelhas secas, né? Esses espíritos de porco que ficam inventando de tacar fogo nas coisas. Não tem jeito, a fórmula é essa. O mato está seco. Essa época agora até passou um pouco, mas é época boa de soltar raia por quê? Porque tem vento pra caramba. Mato seco, temperatura alta, não tem chuva, o que que acontece? Um foguinho que você coloca no matinho ali, ele espalha e consome tudo. E aí vira esse problema todo aí que vocês estão vendo, né? Então a culpa de quem é a culpa? A culpa é de quem coloca fogo. Daqui a pouco eu vou ter que fiscalizar. Mas aí fiscalizando se não tem ninguém andando com o esquerdo dentro do bolso aí. A culpa de quem é a culpa, né? Pelo amor de Deus. E aí, eu estive aí, Revana, um fumaceiro danado e olha que estava ali na parte da tarde, né? Agora quando cai a noite, que a gente vê as luzes aí nos postes e nos carros que passam também, você vê que dá aquela sensação de fumaça danada. E eu acho que inclusive a pista deve até ficar mais cheia, porque o pessoal não aguenta ficar em casa, né? Aquela fuligem, aquela coisa toda e acabam saindo pra rua. E aí, Revana, vamos fazer outra coisa aqui, vamos juntar. Porque é pra quem tem... Eu não espero que quem faça isso tenha consciência, né? Porque só de fazer isso aí já é um espírito de porco. Mas vamos fazer a somatória aqui comigo. Não é só ficar jogando a culpa. Ah, vou jogar a culpa aqui? Não, vamos lá. Ó, as unidades de saúde estão tudo cheias. Por quê? Tem gente com Covid-19. Tem gente agora com... Ainda tem um resto aí de gente que pegou dengue. Tem gente aí que tá com tal de moquepox aí, sei, não sei nem falar o nome desse negócio aí, não quero pegar estranho também. A uavirose, o rotavírus, tá no 12. No fim de semana, inclusive, eu acho que eu tava com esse tal desse rotavírus aí, que eu fiquei quietinho em casa. E aí, tem muita gente com problemas respiratórios. E aí, ó, esse tipo de coisa aí, que causa esse transtorno danado, vai causar resultados lá na saúde pública também. Que vai todo mundo procurar o posto de saúde por conta de problemas respiratórios. Vai ter mais gente ainda, né, por conta dessa questão toda aí. Olha só, pessoal. E ontem vocês viram lá em Senador Canedo. Hoje, nós estamos mostrando lá no Jardim Curitiba, ali atrás, da maternidade Nascer Cidadão. Só pra você se situar ao vivo, está lá a Revana e o Isaiu dos Santos. Revana? Olha, Branquinho, a gente observa que agora há pouco, né, está chegando a viatura dos bombeiros, né, passou uma, agora está vindo outra pra tentar realmente coibir esse fogo aqui no local, tentar acabar com esses incêndios. A gente, inclusive, né, diante do pedido dos moradores, falando que não tinham viaturas suficientes, nós pedimos uma nota pro corpo de bombeiros. E é aquilo que eu falei no começo do link, são muitos incêndios. A corporação realmente está bem, com muito trabalho pra ser feito, e eles tentam, na medida do possível, controlar esse incêndio. Agora, está chegando aqui, como a gente pode ver, o caminhão passando aqui pertinho da gente, eles já vão fazer esse trabalho ali naquela área, que foi o último fogo que começou aqui, mas pra perto onde não tinha há pouco tempo. Então, a gente acompanha ao vivo, desde que nós começamos aqui a fazer a reportagem, os moradores solicitando, agora a gente tem, então, esse auxílio com esse novo veículo pra tentar, então, acabar com essas chamas. Vale lembrar que lá dentro, lá dentro do parque, como é uma vegetação rasteira, tipo capim, grama, esse fogo, ele se alastra muito rápido, e daí ele vai subindo pro tronco das árvores. Tem muitas secas nessa época do ano. E isso faz com que essas chamas, elas fiquem mais altas, e se tiver um vento, essas faíscas acabam indo pra outras áreas. Então, é um trabalho realmente muito difícil, que exige da equipe, muitos com caminhão, eles não conseguem entrar lá no meio. Então, tem que ter ali o uso de bombas costais, muitas vezes de abafadores, sopradores. Aqui, como está bem pertinho da cerca, eles vão agora usar a mangueira, a água, pra poder fazer esse combate às chamas, né? Na tentativa, então, de que, pelo menos, já que não há como mais controlar esse fogo dentro da área, ele não passe pra outros lugares. E a gente sabe que hoje foi um dia também muito quente, temperatura aí, beirando 36 graus, 37 em alguns locais aqui de Goiânia. Claro que o calor faz com que essas chamas fiquem muito mais fortes. Os moradores disseram que hoje ventou muito aqui pela manhã, e por isso que eles acreditam que esse fogo começou novamente. Então, a gente observa aí agora os bombeiros fazendo esse trabalho, acabando aí com esse fogo que está mais próximo aqui à margem da reserva florestal, e pra tentar, justamente, como eu disse antes, impedir que essas chamas avancem. Mas se o Zayudo conseguir mostrar, ali na frente, Zayudo, bem lá no meio, Zayudo, tô mostrando pra vocês agora, dando um zoom na câmera, vejam só como tem chamas lá dentro. E aí, como tem a cerca e cheio de árvores, não tem como o caminhão entrar lá. Então, é um trabalho realmente muito difícil, um trabalho que exige muito da equipe, mas que eles estão, na medida do possível, fazendo. E aí, pra tentar acabar com tudo isso, Branquinho, não resta outra alternativa, claro, além das medidas preventivas, como aceiros, como sugeriu ali o morador, a conscientização das pessoas. Porque não é possível que alguém, com pleno juízo, ache interessante colocar fogo, trazendo prejuízos pra toda a população. No caso aqui, como a gente falou, nós estamos perto da maternidade, nascer cidadão. Há muitas crianças recém-nascidas. O hospital ontem nos enviou uma nota, dizendo que as janelas todas precisaram ser fechadas. Muita gente não pode ficar ali com o ar-condicionado, o ventilador, e teve que ficar no calor, pra não sofrer com a fumaça. Então, é um transtorno em série, que vai gerando um efeito em cadeia, e que muitas vezes a gente sabe que é uma pessoa totalmente sem consideração com o próximo, que provoca isso. Branquinho.